Música Muitas alegrias ao povo agora é através dessa arte Isso aí, Neves Cláudio Neves, menino jovem e talentoso que escolheu a música como alternativa de vida Dedicado ao acorde, excelente violonista tocador de contrabaixo da banda Rafael Oliveira Cláudio Neves, envolvido com a música em Anguera desde que chegou nesta terra há 18 anos Percursionista com passagem pelo grupo Sol de Onda Atualmente faz percussão no grupo Nosso Som Leandro, mais um artista da nossa cidade Há mais de 18 anos envolvido com a música em Anguera Percussionista do grupo Sol de Onda desde a sua primeira formação Tô em Batera, mais uma prata da casa Tô em Batera há 30 anos, dedica-se instrumentos de percussão Já inspirou vários percussionistas da cidade de Anguera Calma Sonselos, um grande músico, responsável inclusive pela apresentação de abertura desse desfile Atualmente, professor de violão e volta doce No belíssimo projeto Tocando em Frente Violonista do grupo Nosso Som Com uma modéstia incrível Que deixa ainda mais bonito o seu trabalho Romulo Oliveira, excelente voz de nossa terra Enriquece momentos sagrados com seu talento Já teve passagem pela banda Rafael Oliveira E atualmente tem feito o PEC Casualmente com Ítalo Cigarro João, com uma voz peculiar e o seu violão Traz entretenimento ao bom tempo para a população aguerense Tocando uma boa seresta para apreciadores de uma boa música Sim, um artista praticamente oculto Apesar de muitos não conhecerem seu talento Sim utiliza sua voz e violão para fazer arte É mais um artista de nossa terra Carol Mendes Pequena menina com uma grande voz Tão jovem e uma recímia cantora Que dedica sua voz tanto aos louvores Quanto ao enriquecimento da cultura de Anguera Tendo passagem pela banda Rafael Oliveira E hoje vocalista de uma banda que leva ao seu nome Zé do Pé do Morro Zé do Pé do Morro Estude na seriedade um grande talento Rafael Oliveira Desde bem cedo Sempre mostrou uma grande indignação pela música Até que teve o seu talento reconhecido Através de uma banda que leva ao seu nome Rafael Oliveira Silvana Cabela Espedrino O prazer de usar sua voz para alegrar pessoas Com passagem pelo grupo Sol de Omba Revelou-se vocalista Recebemos agora um grande talento da nossa cidade Há mais de 18 anos levando alegria para as pessoas através da música Tão Nó Atualmente guitarrista e vocalista No grupo Formação de Três Tenho atribuído muito com a cultura de Anguera Adailton Agora o portador de uma voz espetacular Adailton Um grande cantor Que no vocal do grupo Forrotão de Três Faz sucesso e encanta a todos que o escutam Um grande músico aqui Tem a música na veia Ouvindo espetacular E domina Os instrumentos de acorde E agora com bastante prazer Apresento a dona de uma voz segura, forte e serena Angela Leão Vocalista do grupo Forrotão de Três Com uma voz magnífica Vem cantando a todos que a escutam durante todo esse período Em que ela tem que dar de gato E levar com tanto entusiasmo Essa magia que é a música para as pessoas Enfim, mas não menos importante Já com a gente aqui no palco Rei Lima Sempre muito envolvida com a cultura do nosso município Com a cultura do nosso município Eu quero apenas sujar os campos Eu quero apenas cantar meu canto Eu só não quero cantar sozinho Eu quero um coro de passarinho Eu quero levar o meu canto E para tornar amigo E precisar Eu quero apenas sujar os campos Eu quero tens noção Toda ASH Era a vida no vento forte Meu barco de rumo ao norte É o caminho que eu pensava Quero dividir quando lá chegar Quero levar o meu canto amigo A qualquer amigo que precisar Quero ter um milhão de amigos Que bem mais fortes poder cantar Quero ter um milhão de amigos Que bem mais fortes poder cantar Quero ter um milhão de amigos Que bem mais fortes poder cantar Quero levar o meu canto amigo A qualquer amigo que precisar Quero ter um milhão de amigos Que bem mais fortes poder cantar Quero ter um milhão de amigos Que bem mais fortes poder cantar Quero ter um milhão de amigos Que bem mais fortes poder cantar Quero ter um milhão de amigos Que bem mais fortes poder cantar Quero ter um milhão de amigos Que bem mais fortes poder cantar Quero ter um milhão de amigos Que bem mais fortes poder cantar Quero ter um milhão de amigos Que bem mais fortes poder cantar Que bem mais fortes poder cantar Quero ter um milhão de amigos Que bem mais fortes poder cantar Quero ter um milhão de amigos Que bem mais fortes poder cantar Quero ter um milhão de amigos Que bem mais fortes poder cantar Quero ter um milhão de amigos Que bem mais fortes poder cantar Quero ter um milhão de amigos Que bem mais fortes poder cantar Quero ter um milhão de amigos Que bem mais fortes poder cantar Que bem mais fortes poder cantar Música 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 Chegou a hora da gente construir a paz Ninguém suporta mais o dia do amor Paz pela paz 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL